E está aberta a votação, quem você quer tirar do BBB 22, Eli, Gustavo ou PA? Antes da enquete UOL, é coisa rápida aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Atualização realizada, 21 horas 50 minutos, terça-feira, 19 de abril, apenas para efeito de comparação. Aqui na enquete do YouTube, canal TV Jornalismo, quem você quer eliminar do BBB 22, 16º Paredão, é um total de 52 mil votos. Primeiro, Gustavo, 81%, segundo, Eliezer, 12%, terceiro, Paulo André, 7%. Atualização, enquete UOL, quem você quer eliminar do BBB 22, 16º Paredão. Os Emparedados, Eliezer, Gustavo, Paulo André, ver resultado parcial. Atualização, 22 horas, terça-feira, 19 de abril. Resultado parcial, total de 222 mil, 987 votos. Primeiro, Gustavo, 60,69%. Segundo, Eliezer, 27,12%. Terceiro, Paulo André, 12,19%. Terceiro, Paulo André, 12,19%.